Todos os códigos funcionando do Anime Strike Simulator aqui no Roblox. São mais de 40 códigos, galera. Todos funcionando com muitos benefícios, muitos prêmios pra vocês. Então fica até o final do vídeo pra não perder nenhum detalhe. Que Deus abençoe vocês. Jesus Cristo ama todos nós. Lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Bora pro vídeo. Eu vou fazer, eu vou usar os códigos. Lembrando, você tem que clicar aqui, ó. Enquanto eu vou usando os códigos, vocês vão colocar exatamente do jeito que tá escrito. Eu vou deixar o som rolando aí e vocês vão pausando pra vocês conseguirem colocar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto